A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, realizou apenas no primeiro semestre deste ano 364.627 atendimentos. Em todo o ano passado foram 485.105 atendimentos, o que segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, mostra que as pessoas têm buscado cada vez mais o serviço. Este ano, a maior parte das ligações era para tirar dúvidas, principalmente sobre a Lei Maria da Penha. O Ligue 180 recebe denúncias de violência contra a mulher, reclamações sobre a rede de atendimento e da orientação sobre os direitos delas. Desde que foi criado, há 10 anos, foram registrados mais de 4.488.000 atendimentos. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana e feriados. E pode ser acessado do Brasil e de mais 16 países. Para ser acessado do Brasil, basta discar 180, a ligação é gratuita. As informações sobre como usar o serviço em outros países está disponível na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres na internet. De Brasília, Luana Karen.